Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marcenaria de Jardim e a mais um vídeo dessa série em que eu tento filmar as orquídeas e as florações dessas orquídeas em uma lente macro, o segundo vídeo dessa série e eu também não sei a identificação dessa, é um ossinho de um pink alguma coisa, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui em detalhes... deixa eu ver aqui... vou tentar mostrar aqui um pouco o detalhe da flor olha só que espetáculo olha as pétalas e as sepátalas quase transparentes o detalhe aqui do labelo, bem com umas estrias vou tentar mostrar aqui dentro, olha só olha a lateral do labelo é engraçado que ao vivo, olhando assim de longe a gente não consegue perceber a beleza dessas flores tanto das mini quanto das micro olha só deixa eu ver se eu consigo aproximar mais olha só mostrando a flor olha só quanto de floração vem, vou mostrar a haste agora olha o tanto de flor que vai vir nessa haste né olha olha essa outra aqui que está desapontando agora olha essa outra olha aqui já tem algumas flores que estão abrindo ainda né a gente já pode ver que elas já abrem com uma beleza impressionante olha só essa aqui ainda está... essa é a parte... essa no caso seria a parte inferior do labelo né e olha essa haste como é que está na mesma haste deixa eu focar de novo na mesma haste vamos voltar aqui, vamos focar é na mesma haste ó na mesma haste saindo várias outras hastes menores indicando várias flores né por exemplo dessa aqui ó aqui a haste principal e depois ela se divide para emitir outras bom deixa eu mostrar agora um pouco aqui do bulbo aqui os bulbos deixa eu mostrar aqui o detalhe do cultivo né que é algo importante para mostrar e compartilhar com vocês deixa eu só calçar ela aqui direitinho para não ficar mexendo isso e aqui o cultivo dela está com casca de macadâmia carvão carvão e o fundo do vaso né com e o fundo do vaso com isopor deixa eu remover então aqui a gente pode observar carvão casca de macadâmia e brita apenas deixa eu tentar mostrar esse bulbo aqui que está mais exposto olha esse bulbo novo aqui ó já está emitindo floração ver se ele vai ficar bom para mostrar assim olha olha o detalhe do bulbo é um bulbo pequeno né meu dedo está um pouco sujo de corante mas olha aqui olha o detalhe do bulbo bem pequenininho eita bem pequenininho e a haste ela sai por aqui né aqui é uma haste ela sai aqui da junção da dessa folha com o bulbo né ó então é do finalzinho da folha que ela emite os bulbos e aqui detalhe de uma raiz que está subindo deixa eu mostrar aqui ó o bulbo mais de perto e aqui ó e aí para finalizar esse vídeo o detalhe o detalhe aqui das flores bom espero que tenham gostado na verdade essa iniciativa aqui é para tentar mostrar mais algumas plantas em é numa lente macro né tentando mostrar melhor os detalhes dessas plantas que comumente a gente quase não percebe né eu particularmente só consigo observar a beleza de algumas plantas de algumas flores quando eu coloco aqui quando eu tiro foto na macro né e só quando a gente tira foto a gente não consegue pegar todos os detalhes né então meu objetivo aqui é mostrar para você que tem alguma coisa aí parecida na sua casa e talvez não conseguir identificar né ou não consiga verificar a beleza é e você pode identificar né então algumas eu não tenho identificação e só que eu só posto vídeo depois que eu identifico então tá aqui espero que tenham gostado desse vídeo não se esqueçam curtam compartilhe aí com seus amigos nos seus grupos do facebook whatsapp para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas